E agora já de regresso à base. Desparar para aterrar, baixar potência, descer o trem, perder altitude lentamente. E tocar na pista com o mínimo de velocidade vertical possível. F-29 Retaliator, um super avião com o qual estivemos durante estes minutos, enfim, neste exercício que nos deu um pouco a sensação de irmos a bordo do tal avião. Diga-se de passagem, foram bastantes para o espaço que temos aqui, mas que foram muito poucos para mostrar toda a dimensão do F-29 Retaliator. E no fundo todas as potencialidades deste jogo, não é? Exato, porque é um jogo que, se nos lembrarmos, até agora o melhor simulador de voo considerado era o Interceptor, que há cerca de alguns meses atrás saiu o Fighter Bomba, que dizia-se que era melhor que o Interceptor. Talvez não fosse, do ponto de vista da ação, pura e simples. Agora, eu acho que com este F-29 Retaliator, saiu um jogo que conjuga talvez os dois aspectos, tanto do Fighter Bomba como do Interceptor. Isto é, é um jogo rápido, é um jogo bastante jogável, e é um jogo que tem uma quantidade enorme de aspectos de estratégia. Isto é, existem quatro cenários de guerra diferentes, ou, pronto, três cenários de guerra e um cenário de treino, que é no Arizona. Isto é, há a possibilidade do piloto, pronto, voar no F-29 só numa sessão de treinos, tendo a atingir alguns alvos que estão estáticos, ou então ir para o cenário mais complexo, que é um cenário na Europa, que é uma simulação de guerra no ano de 2002. E eles preocuparam-se com detalhes de índole estratégica mesmo, quer dizer, está um jogo extremamente real em todos os aspectos. E, além disso, desse tal realismo, é um jogo que é extremamente apresível de se jogar, já que é rápido e que tem imensa ação, diz respeito a ataques no ar e, pronto, tem tudo. Obrigado, Paulo. Entramos até terça-feira próxima.